As dicas que as almas do purgatório dão para a nossa santidade, retirado do livro, o manuscrito do purgatório, são muitas e valiosas as dicas que as almas do purgatório nos dão. Vamos lá! Primeiro, tudo o que fizer, consulte antes Jesus que está em seu coração. Segundo, faça renúncias de manhã com pequenos sacrifícios. Terceiro, mortifique em vosso espírito vossa língua, isso será muito agradável a Deus. Quarta, tenha o hábito de fazer muitas comunhões espirituais, porque dela é possível ter muitos bons frutos, se vós fizertes com boas disposições. Quinto, a cada manhã, faça uma oração para adorar nosso Senhor Jesus Cristo, que está em todas as igrejas, em que Ele está abandonado. Transporte os seus pensamentos para essas igrejas e diga a Jesus o quanto vós ama e quanto queres separar pelo abandono de quem se encontra. Sexto, prepare sempre com muito cuidado para a santa comunhão, para a confissão e para o ofício divino. Sétimo, peça a Deus para dilatar o vosso coração, para poder ter mais amor. Oitavo, una-se ao coração de Jesus, quanto maior essa união, mais proveidosa serão suas ações e mais méritos para o céu. Nono, não há santidade sem sofrimento. É preciso que assim tenha a alma um meio de se elevar. Décimo, diga muitas vezes durante o dia, para Deus realizar em vós os vossos desenhos e dai a coragem. Jesus, eu quero o que vós quereis. Décimo primeiro, o meio mais infalível para se unir com Jesus é o amor unido ao sofrimento. Décimo segundo, empregue bem todos os instantes. Cada um deles pode ganhar o céu e evitar o purgatório. Treze, onde existem grandes sacrifícios existem grandes méritos. Quatorze, visite Jesus e diga os seus sofrimentos e suas alegrias. Fale com Ele como um amigo. Quinze, fique sempre na presença de Deus, todo dia. Pegue uma das quatorze estações da paixão de Jesus Cristo e pense bastante nela. Jesus Cristo gosta que nós lembremos de seus sofrimentos. E, nos dias de festa, pense nos mistérios gloriosos. Essas são algumas lições das almas do purgatório para usarmos e aproveitarmos durante o nosso dia para conseguirmos, como aqui mesmo foi dito, ganharmos o céu e evitarmos o purgatório.